Posso montar um pistão 70 milímetros no meu cabeçote original? Sim, você pode. Vou dar um exemplo na 150. Se você pega um pistão 70 milímetros e monta ele com o diâmetro de válvulas original do seu cabeçote, não vai alterar o diâmetro das válvulas, o que vai acontecer é o seguinte, toda vez que eu aumento a cilindrada, menor vai ser o pico de torque e potência desse motor. Ou seja, se eu aumento o diâmetro do pistão, o pico de torque e potência vai se reduzir. Vamos supor que eu vou montar um 70 cursado na 150. Se eu montar um 70 com pino de 2 na 150 e válvulas originais, o pico de torque e potência desse motor vai para 7 mil RPM. Ou seja, eu reduzi de 8 mil original, que está de acordo com a ficha técnica, para 7 mil RPM. Por quê? Porque eu aumentei a cilindrada do meu motor. Posso montar cilindrada maior em diâmetro de válvula original? Sim, só que você tem que entender que toda vez que você aumenta a cilindrada, a faixa de RPM se reduz. Quer que a faixa de RPM suba de novo, você aumenta o diâmetro de válvulas do cabeçote. Beleza? Gostou da dica? Me segue aqui para mais vídeos. Beleza?